Meu nome é Mariana, a data de nascimento é dia 13 de março de 84 e eu nasci aqui em São Paulo. Eu admiro muito a minha mãe, a minha mãe ela é tudo na minha vida, ela é minha parceira, minha companheira, minha psicóloga da vida e minha melhor amiga de todas as horas. Tenho uma irmã mais velha, que agora hoje ela me deu o meu melhor presente da minha vida, meus dois sobrinhos. Eu só sei que eu senti mais, muito mais do que uma tia para ele, uma segunda mãe para ele. Foi com ela que eu aprendi a viver a vida e foi com ela que eu aprendi a amar a minha vida e me aceitar mais quem eu sou de verdade. Eu precisei começar a trabalhar cedo e foi a minha irmã que me treinou, que eu aprendi a ser mais independente. Foi meio difícil, que a minha mãe não queria deixar, pensou que eu não ia conseguir ter essa independência e eu sempre mostrei tudo ao contrário de tudo isso. Eu já fui atleta por um bom tempo, eu fazia a ginástica olímpica e a ginástica artística. Eu sou bailarina profissional de balé clássico da parte de São Paulo e eu fui reconhecida de melhores danças de balé clássico da história da camponisa Gisele. Meu primeiro emprego em escritório foi na Rede Globo, eu tocou o telefone, era o Antônio Fagundes, mas na hora que eu queria atender o Antônio Fagundes, eu não aguentei. Eu chorei na hora. Eu trabalho agora hoje como voluntária e madrinha de dois grupos, só com pessoas da minha própria deficiência. Não é porque nós temos as nossas deficiências e as nossas alimentações, nós não podemos fazer nada. Nós podemos sim. A minha mãe está começando a me enxergar um pouco mais como mulher agora, não naquela manhã que eu era antes. E tem que aprender a viver a vida, né? Porque a vida é a melhor história que existe, como se fosse uma caixinha de surpresa. Até a próxima! E aí Obrigado.